A prefeitura aqui do município de Rolimora vai implantar o REFIS. Multas e juros poderão ser pagos aí até com 90% de desconto. Mas quem vai falar mais sobre esse assunto, explicar pra você que está em casa, como isso vai acontecer, é o Jorge Ricardo, que é secretário de fazenda aqui da prefeitura municipal. Jorge, desconto de até 90% de desconto, né? Explica pra gente um pouquinho mais essa situação. E o REFIS, o que é REFIS na verdade? É, o REFIS é uma forma que o município tem de trazer pro contribuinte, pras empresas, o pagamento com desconto da multa de juros, né? Por isso nós estamos iniciando hoje, dia 10, esse desconto de 90% pro mês de agosto. Nós temos até dezembro, esses descontos são decadentes, ou seja, 90% em agosto, 80% em setembro, 70% em outubro, 60% em novembro e 50% em dezembro. Todos os tributos que o cidadão tem, ou a empresa tem no município, em atraso até 2020, vale salientar isso, que até 2020, 2021 não entra, ele poderá ser pago com esses descontos. Condicionado a vir aqui na prefeitura, ali na sede nova, né? Assinar o termo e retirar sua guia pra pagamento. Jorge, esse desconto é porque há muito débito? Como é que tá essa situação aqui no município? É, o município hoje tem um ativo aí de débito de cerca de 45 milhões nos últimos cinco anos, né? Em detrimento dessa situação, o município vem trazer um benefício, né? Pro cidadão, pra que ele possa se regularizar. Todavia, a gente entende que de 2020 pra cá houve uns problemas financeiros por causa do Covid, e pensando nisso também, que o município traz essa vantagem hoje pro contribuinte. Lógico que isso não pode virar uma prática, até porque o desconto, isso vai privilegiar alguns em detrimento do pagamento em dias de outros, mas como o Estado faz, a União faz, o município também vem fazer isso, também em virtude da necessidade financeira que o município tem, né? Então a gente deixa bem claro que a intenção do município é proporcionar a esse cidadão o pagamento, pra que ele não precise se executar ele amanhã ou depois, fazendo com que ele fique com CPF e inadimplente aí, e não pode fazer suas linhas de crédito nas empresas ou mesmo nos bancos, entidades financeiras. Hoje o município chega a arrecadar quanto, Jorge? Contando imposto, né? Essa situação toda. A intenção nossa, do nosso projeto, é de arrecadar cerca de 20% desse ativo que nós temos. A gente entende que se cada cidadão fizer sua parte, nos ajudando, contribuindo com o município, a gente vai arrecadar talvez um pouco até mais que isso. Mas nos últimos refis, houve arrecadação em forma de 10%, 15% do montante executado, ou então até mesmo do montante devido dos nossos munícipes. Uma arrecadação que vai voltar pra população em benefício. Com certeza, essa é a nossa intenção. Recebendo esses tributos aí em dias, com esses descontos, o dinheiro vai ser executado, vai ser utilizado, pra pagamento de despesas do município, processos que a gente vem aí em dívida com alguns contribuintes, com algumas empresas, pra que a gente possa aí ficar de emplente com todos e ajustar as contas públicas. Além da pessoa vir aqui na prefeitura, na sede nova, ela pode também estar acessando através do site pra poder tirar esses boletos e pagar? O Mário, não. Infelizmente, o site hoje a gente não consegue tirar, porque quando ele faz a entrada solicitando o desconto, ele vai assinar um termo com o município da responsabilidade que ele tem do pagamento. Então, a princípio, esse ano, nós só temos essa situação de pagamento vindo até a prefeitura nova, no setor de receita, pra retirar as suas guias.